Por que? Amores do passado a gente sabe que não é uma coisa muito comum, mas tem gente que, depois de ano, de terminar, liam um relacionamento, se reencontram, decidem retomar o caminho, decidem voltar. Histórias que muitas vezes inspiram filmes, séries. Agora, por que essa narrativa empolga tanta gente? Leandro, Leandro, vou te chamar de Leandro, igual a Gabi vem fazendo agora, porque nesse programa sobre amor, sobre romance... Chama de Lê. Lê. Alamar. Lê. Você também é um amor do presente, tá bom? Nossa, que ridículo. Vocês dois são amores do presente. Leandro Karnal, Lê, dá para dizer que essa nostalgia, de certa maneira, ela embeleza a situação? A gente olha, assim, com um olhar diferente, esquece do que deu errado? Bom, em primeiro lugar, a gente diz, em psicologia, que os traumas são atemporais, eles permanecem, talvez os amores também sejam. Eu acho que nós passamos por experiências, temos outras que ressignificam aquela, por exemplo, você teve um namoro difícil, mas depois teve dois ou três piores, você volta até que aquele anterior não era tão ruim. Mas eu acho que nós guardamos memórias e essas memórias, se não foram muito traumáticas, elas tendem a estar sempre presentes. Eu acho que é a mesma pessoa que tenta revisitar um lugar onde ela foi feliz, especialmente se ela não estiver bem no momento presente, ela volta a uma reflexão sobre o passado. Não existe regra, não existe uma questão, a Gabriela brincou, mas é muito verdadeiro, você nunca será a mesma pessoa. Então, não é a mesma coisa, mas vamos lembrar que também não é completamente diferente e tem que levar isso em conta para reatar um caso, especialmente um caso complicado. É quase um recontrato, né? Você se encontra aquela pessoa, uma pessoa completamente diferente do que ela foi quando ela esteve com você. Pode dar muito certo, vocês podem se descobrir pessoas novas e se interessarem umas pelas outras, mas pode também, né? Eu vou voltar para uma ideia que eu já falei aqui, que o Fernando Pessoa coloca no livro do Desassossego, que ele fala Nunca amamos alguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém, em suma é a nós mesmos que amamos. Tenho falado muito sobre construção de narrativas, a gente inventa uma outra pessoa. Então, precisa tomar cuidado, eu acho que isso, essa é a reflexão que o Karnal traz também, para que a nossa carência, eventualmente, ou a nossa infelicidade com o insucesso de relações posteriores, não faça a gente inventar uma pessoa que está no nosso passado de uma maneira diferente da qual ela se apresentou na nossa vida. Então, acho que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Todo mundo já fez isso, sabe? Teve ali uma relação no passado que não foi legal, mas de repente fala, ah, não, não era bem assim. E aí você pode se culpar, dizendo, na verdade, eu é que era imatura e que fiz a outra pessoa se comportar dessa maneira. Precisa tomar cuidado para a nossa fragilidade, principalmente para a gente não retomar dinâmicas abusivas, porque eu acho que quando o relacionamento é saudável, está tudo bem, você pode ir testando. Teve uma relação, acabou, eu nunca acho que o tempo é perdido, sempre serve para a gente amadurecer. E aí depois você pode tentar, deu certo, bem, não deu, bola para frente. Agora, quando a gente fala de dinâmicas abusivas, e eu sei que isso acontece muito, a gente precisa tomar cuidado para a gente não se convencer de uma pessoa que não existe, se não na nossa imaginação. Eu sei que é um programa que, enfim, que a gente tenta fugir muitas vezes da música, mas quando você fala sobre inventar uma pessoa, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Uma grande filósofa, Marília Mendonça. Marília Mendonça, maravilhosa. O Karnal, quando tem programa sobre romance, sobre amor, vocês não têm ideia o que Leandro Karnal aguenta nesses bastidores. Ele está com protetor auricular, ele já começou o programa assim, porque a gente avisou a ele que nós iremos cantar nesse programa. A gente vai cantar. A Fabiola diz para a gente maneirar, mas a gente nem sempre obedece. Nesse momento ela está o quê? Falando no Switcher, essas meninas. Mas, enfim, vamos começar o programa com história, né? Já que a gente está falando de amores do passado, a gente vai conhecer a história da Eliana e do Ivan. Eles foram namorados no começo dos anos 70 e depois de cada um seguir a sua vida ali por caminhos separados, caminhos diferentes, eles se reencontraram e deram uma segunda chance para aquele amor do passado. Olha só. Foi no final da década dos anos 70, mais ou menos, eu e meu marido, a gente se conheceu por intermédio da irmã dele. A irmã dele que hoje é minha cunhada, óbvio, né? E nós nos conhecemos, tivemos um namoro de quanto tempo, amor? Tivemos um namoro de dois anos. Pois é, depois disso a gente terminamos o namoro, lógico que foi frustrante para mim, muito, inclusive. A gente teve algumas desavenças aí, né amor? Que não vem ao caso. Aí eu segui a minha vida, ele seguiu a vida dele, eu me casei. Um ano separado dela, eu já estava casado com outra mulher, tive uma filha, fiquei nesse intervalo aí, eu vi ela uma vez só, nunca mais vi. Depois separei meu casamento, casei de novo, tive dois filhos, um casal, tive 23 anos casado. Aí, quando o meu casamento já estava quase terminando, sem querer, eu recebi um celular da minha irmã que ela me deu, e eu fuçando no celular, encontrei a minha esposa que é hoje de novo. Pois é, e nesse meio tempo também, não só ele casou, como eu também casei. Eu já tinha um filho, ou melhor, tenho um filho, né? Hoje com 47 anos, me casei, fiquei 27 anos casado, tenho uma filha que hoje tem 31 anos. E nesse meio tempo, como ele acabou de falar, na rede social a gente se encontrou pelo Facebook, e quando foi em 2016, a gente acabou se casando. Hoje a gente vai completar dia 10 de dezembro, 5 anos de casado. A gente se reencontra pelas redes sociais, depois de 35 anos, a gente se reencontrou. Graças a Deus, estamos juntos, vamos fazer 5 anos de casado, estamos, graças a Deus, muito felizes, satisfeitos um com o outro, e tocando a vida. Vamos ver até quando... Ah, até que a morte nos separe, óbvio, né? Já que o dele já é o terceiro casamento, meu não, meu é o segundo e parou por aqui. Eliana e Ivan, já começamos bem, né, gente? Muito lindo. A gente com essa história muito fofa deles, deu pra ver ali, na hora que o Ivan tava falando, a Eliana olhando pra ele, assim, com brilho nos olhos. A gente se reencontrou, graças a Deus. A gente se reencontrou.